Filho meu Não temas, não fique assim, desse jeito O seu clamor chegou a mim, estou aqui Eu sei que o mar, só vive cercando você nessa estrada Tentando roubar sua fé, até desistir Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo Acalma esse vento forte, que lhe ajuda a prosseguir Como ajudei os meus servos de outrora, não abandona quem me clama e chora Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus Eu acalma o mar, não tem mãos ao meu filho, eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro, pode confiar Eu sou maior que tudo, então pra que comer? Eu estou com você Eu acalma o mar, estou na sua frente, sou seu guardião Me guardo, me seguro com a minha mão Eu sou maior que tudo, eu vou lhe abençoar Você irá triunfar Eu acalma o mar, não tem mãos ao meu filho, eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro, pode confiar Eu sou maior que tudo, então pra que comer? Eu estou com você Eu acalma o mar, estou na sua frente, sou seu guardião Me guardo, me seguro com a minha mão Eu sou maior que tudo, eu vou lhe abençoar Você vai triunfar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Confia, vai em frente, não desista, não se entregue Veja a bandeira da vitória que se ergue Estou contigo, te ajudo e te liberto Toda tempestade eu faço acalmar Eu sou o teu senhor, te ajudo toda hora Quem é contra ti vai contemplar a tua vitória Quando eu abençoo, ninguém pode intervir Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus Eu acalma o mar, não tem mãos ao meu filho, eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro, pode confiar Eu sou maior que tudo, então pra que comer? Eu estou com você Eu acalma o mar, estou na sua frente, sou seu guardião Me guardo, me seguro com a minha mão Eu sou maior que tudo, eu vou lhe abençoar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Você irá cantar Você irá cantar E o mundo não vê, caminhei sem destino No mundo perdido, e me angustiava Por haver nascido Por sofrer, meu peito explodir Meu grito eco, eu queria encher O vazio da alma, mas as cores do sonho Prendiam minha vida Todavia Deus me amou E abriu em mim meus olhos E deixei os meus conceitos Para ser seu discípulo Não sou mais um jovem triste De uma geração florida Que nas drogas se esconde Protestando contra a vida A liberdade está em Jesus Se quer e faz Mas é só crer no Senhor Alguém Me precisa mudar Seu modo de agir Contar pra Jesus Seus problemas e dores Vem depressa encontrar O alto da sua vida O alto da sua vida Entretanto vou dizer Este mundo colorido Este mundo colorido Tem jogado em sepultura Muitos jovens Muitos jovens e iludidos Esqueço as opções Muitos jovens Cristo é o caminho certo Cristo é o caminho certo A liberdade está em Jesus de Deus Se quer e faz É só crer No Senhor Do Senhor E o Senhor É o amor Do Senhor E o Senhor E o Senhor O Senhor O Senhor Que é o Senhor A CIDADE NO BRASIL É, já passou entre as portas, sorriso incerto, desculpa a senex, neste momento morria de dor É, em meu desespero, buscava saída, queria curar por dentro as feridas, de tantas marcas profundas que o tempo deixou No meu peito, a amargura eu sentia, só chorava, a esperança se perdia na calçada, o meu mundo era só desilusão E às vezes, no caminho, me sentindo abandonado, com o coração partindo de um pedaço Com o cego, parte meu, clamei, Senhor, venha de mim com paixão Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvida Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvida Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Eu vou entrar As portas do mundo batem Os piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio dos impassos da vida, eu caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu no caminho, surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvida Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvida Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Eu vou entrar As portas do mundo batem Os piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio dos impassos da vida, eu caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu no caminho, surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvida Foi ele mesmo quem me convidou Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvida Foi ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Ele abriu a porta, eu vou entrar Ele abriu a porta, eu vou entrar Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Um big bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus amigo, Ardai e eu Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa Então Dono de toda ciência Sabedoria e poder É dar-me de beber Água da fonte da vida Antes Antes que o Haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus O gentil ao judeu Ninguém explica Ninguém explica Sei que há um Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Amém O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão levará para o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para acompanhar Sabia que depois da morte segue o juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus e abster-se do mal Agora não adianta a prece nem a ave Maria Irá aguardar para o último dia A condenação do juízo final O que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado o dia de consome Fazendo ficar distante de Jesus O que adianta ter tudo que o mundo oferece Se tudo aqui um dia padece Ainda no inferno pode lançar Procure enquanto há tempo aceitar a paz Se morrer perdido não terá jamais A oportunidade para se salvar Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai aos céus antes que se decida Aceitar e sempre obedecer A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos Um leva ao céu e outro leva ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir esse duro recado Continuarás na vida de pecado E a salvação não te interessar Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver Eu estou cumprindo ordens, esse é meu dever A pura verdade a todos falar E aí, por que assim? Eu estou cumprindo ordens, esse é meu dever E aí, por que assim? Eu estou cumprindo ordens, esse é meu dever E aí, por que assim? De tantas coisas que andei fazendo De quase todas me arrependi Mas houve uma especial Foi a mais certa que eu escolhi A melhor coisa que eu já fiz Em toda minha vida salvou-me por um triz Em aceitar Jesus sinceramente foi A melhor coisa que eu já fiz Coisas erradas andei fazendo Na condição de pecador Mas quando achei-me desfalecendo Tomei a decisão que me salvou A melhor coisa que eu já fiz Em toda minha vida salvou-me por um triz Em aceitar Jesus sinceramente foi A melhor coisa que eu já fiz A melhor coisa que eu já fiz Em toda minha vida salvou-me por um triz Em aceitar Jesus sinceramente foi A melhor coisa que eu já fiz A melhor coisa que eu já fiz Mãe, você não se lembra Mas eu não esqueci das tuas orações E joelhos dobrados Com rosto molhado Choravas por mim Mãe, eu era pequeno Quando a senhora Pra mim assim falou Deus, abençoe teu filho Pra que ele cresça No caminho do amor Mãe, eu sou teu fruto Mãe, eu sou teu fruto Do coração, amor Sou teu fruto Tu és o meu abrigo Na hora da dor Na hora da dor É difícil É difícil o dia a dia Muitas febras e espinhos Espalhadas no caminho Talvez pensas algum dia Mas eu sei que é desse jeito Mas é a vida de quem sonha Tem os altos Tem os altos Tem os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Só se vale o que se tem Desse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome e evidências Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia Vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora Essa muralha vai cair Eu vou vencer Em que o mundo se levante Eu vou voltar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que me engolir Eu vou vencer Eu não fiz a minha vida pra perder Em nome de Jesus eu vou vencer 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 Hoje já nem te conhece Eu vou vencer, essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer, em que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que me engolir Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder Em nome de Jesus eu vou vencer Em nome de Jesus eu vou vencer Em nome de Jesus eu vou vencer Chama! Ao vivo a gente grava assim ó Meu irmão escuta, pare tudo que você vai vencer Por há muitas retratas, muitas emboscadas pra te deiter Mas por Deus foi um digno, tu és escolhido, não pode perder Se levanta e Davi, você vai conseguir, Deus tá com você Se levanta e Davi, você vai conseguir, Deus tá com você O gigante caiu, o Senhor tá colocando ele em suas mãos Não tem mais contigo, está o grande dozinho O Deus de Jacó diz aqui de atrás Não tem mais inimigo, o Senhor está contigo O teu Deus é maior Com Jesus não tem gigante que não vem ao chão Pra derrubar o grande, Deus usa o menor Meu irmão escuta e não para e luta e você vai vencer Por há muitas retratas, muitas emboscadas pra te deiter Mas por Deus foi um digno, não pode perder Se levanta e Davi, você vai conseguir, Deus tá com você Se levanta e Davi, você vai conseguir, Deus tá com você O gigante caiu, o Senhor tá colocando ele em suas mãos Não tem mais contigo, está o grande dozinho O Deus de Jacó diz aqui de atrás Não tem mais inimigo, o Senhor está contigo O teu Deus é maior Com Jesus não tem gigante que não vem ao chão Pra derrubar o grande, Deus usa o menor Deus usa o menor Deus usa o menor Mas o que é que me falta mais fazer Se até a vida eu entreguei por você Mas o que é que me falta mais fazer Se até a vida eu entreguei por você Mais uma hora ainda de louvor Vai ou não vai? Meu amigo Júlio Acordeão, muito obrigado, meu amigo, pela canção Um abraço pra toda a família Calão Em Conceição Oliveira, na Bahia Tamo chegando Eu vou falar e quero sua atenção Estou ferido com dor no coração Estou vendo tudo que com amor eu construí Ser destruído pela minha criação Eu fiz de tudo, não deixei nada faltar Para você não ter do que reclamar Mas apesar de todos os meus esforços Você falou e me destrói tudo que há Mas o que é que eu posso mais fazer Se até a vida eu entreguei por você Mas o que é que eu posso mais fazer Se até a vida Chama no farola, menino Você devolve o meu olho Isso aqui é pra quem é araro Isso não tá Pesce perdão E de a paz Você prefiro a guerra E de a luta Mas prefiro escuridão E de verdade Você prefiro o engano E de amor Mas prefiro o ingratidão Sou Jesus Cristo O Filho de Deus Fala essas coisas pra você nunca esquecer E dá mais valor A vida que você tem Porque paguei Consegui ela pra você Mas o que é que eu posso mais fazer Se até a vida Eu entreguei por você Mas o que é que eu posso mais fazer Se até a vida Se até a vida Na Bíblia está escrito Que na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos E o povo está sentindo As trombetas vão tocar Começa a se preparar Que o nosso Senhor Que o nosso Senhor está vindo Começa a se preparar Terremoto Terremoto no Haiti 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 Hoje assisto em jornais, só tira nossa alegria É homem bomba explodindo, muitos na pedofilia É doença aparecendo, é tanta gente morrendo No mundo de hoje em dia Só pra relembrar gostamente Se convidar pra igreja, muitos falam que não dá Outros dizem não tem tempo de ir pra igreja orar Dizem que Deus não acha graça, mas se tem festa na praça Nem precisa convidar Aqui vou terminar a entoada desse momento Pra cantar o que eu cantei, tem que ter conhecimento Tô alertando vocês, a entoada que eu cantei O nome é o fim do tempo Abraça aqui pra Júlia, dona família Carlinha Eita mistério no caminho da fé Silêncio 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 Fazia lá no jardim Quando Jesus Orou assim Silêncio Fazia lá no jardim Quando meu Jesus orou assim Oh, meu Pai Oh, meu Pai Faça esse cálice de mim Se possível for Faça-se tua vontade Dali Jesus foi conduzido A presença de Pilatos E a turma gritava Crucificai-o Como um cordeiro não se queixou E a crueldade ele aceitou Sofrendo por mim Com grande amor A terra tremeu O sol escureceu Não pude contemplar A terra estremeceu O sol não deu O sol não deu O sol não deu O seu calor O véu do tempo se rasgou De alto a baixo protestou Jesus deu o seu braço Jesus deu seu braço E expirou A terra estremeu O sol escureceu Não pude contemplar Não pude contemplar Sabar o seu braço A terra estremece Nem mesmo Deus Nem mesmo Deus Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Lama Sabar que Dami Dami Vem mesmo Deus Nem mesmo Deus Dos altos céus Vou lhe contemplar Ah, 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 ah Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Um negócio bom! Deus, eu já te vi, na saça ardente, Deus também te vi, no vento. Deus, eu já te vi, na coluna de fogo, Deus também te vi, na nuvem. Mas hoje vim aqui, pra dizer pra ti, não me deixe subir sem ver tua glória. O teu povo até pecou, e visei o que outros fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. O filho se posiciona, na fenda daquela rocha, e já já eu vou passar, indo ver de volta. A minha face você não vai ver, se você ver tem que morrer, a minha glória vai resplandecer na tua face. Receba a minha glória, receba a minha glória. Receba a minha glória, receba a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória. Na tua família eu derramo glória, receba agora a minha glória. Na pregação eu derramo glória, e no coração eu derramo glória. Na tua família eu derramo glória, e no coração eu derramo glória. Na tua família eu derramo glória, receba a minha glória. Receba a minha glória, receba a minha glória. A minha glória fez o mar saber, a minha glória fez o muro cair. A minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez o leão fugir. A minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora. A minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. A minha glória faz o chão tremer, a minha glória fez o morto reviver. A minha glória fez o inferno abalar, esse aqui foi pra me apresentar. A minha glória, receba a minha glória. Essa é a minha glória, receba a minha glória. Quando a minha glória passa, essa eternidade não vai se importar Vem a minha graça, vai criar a graça, ela vai te alocar, ela vai te curar Receba a minha graça, que deseja o seu lugar Receba a minha glória A minha glória faz o mar se abrir, a minha glória fez o muro cair A minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez o leão fugir A minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora Essa é a minha glória Hoje eu falo em seu nome Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele tá enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Puxa! Tem uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Esse dia Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele tá enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer, vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer, vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Retira a pedra para ver milagre Retira a pedra para ter visão Retira a pedra para Deus operar Em casa, na rua ou na congregação Retira a pedra para ver o morro Sair da curva dando com seus pés Retira a pedra para Deus fazer agora O que fazia antigamente com você Jesus chegou lá em Betânia Seu amigo Lázaro tinha morrido Sua irmã chorando veio contra-lo Nem por isso ficou abatido Rediça a ela com autoridade Não fique aflita com os problemas seus Você já me disse, disse que simplesmente Verdadeiramente verás a glória de Deus Retira a pedra para ver milagre Retira a pedra para ver o chão Retira a pedra para Deus operar Em casa ou na rua ou na congregação Retira a pedra para ver o morro Saindo é comandando com seus pés Retira a pedra para fazer milagre agora Como fazia antigamente com o Moisés Chegando no túmulo onde estava Lázaro Mandou alguém a pedra retirar E já está no apetra retirada Jesus aconselhou-se daquele lugar Morou ao pai agradecendo tudo Foi muito bonito ali naquela hora E chamou a Lázaro e ele reviveu Veio caminhando sozinho para fora Retira a pedra para ver milagre Retira a pedra para ter missão Retira a pedra para Deus operar Em casa ou na congregação Retira a pedra para ver o morro Saindo é comandando com seus pés Retira a pedra para Deus fazer agora O que fazia antigamente com o Moisés Irmão Jesus é tão maravilhoso O impossível ele pode fazer Ele só cura a enfermidade Ele também faz eu me reviver Da glória a ele exalta o nome dele Está presente aqui nesse lugar Mas sim é necessário fazer uma coisa Retira a pedra para ver Deus operar Retira a pedra para ver milagre Retira a pedra para ter missão Retira a pedra para Deus operar Na casa, no trabalho, na congregação Retira a pedra para ver o morro Saindo é comandando a tumba com seus pés Retira a pedra para ter milagre Agora como fazia antigamente com o Moisés Deixa tudo aí, não tira nada Ao fim você O que fazia antigamente com o Moisés 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 E você, trancada em seu quarto, só Deus compreende e vê o seu desabafo. Você só chora, de sua boca se ouve apenas gemido. Já é madrugada, você quer resposta, o seu coração adeus, embora a vitória. E logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Você não vai morrer, ainda não é o tempo. A prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Já é madrugada e você quer resposta. O seu coração adeus, dá uma pegada assim, ó. Implora a vitória. E logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Você não vai morrer, ainda não é o tempo. A prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Um, dois, um, tem mais Joga no fã, abençoado Joga no fã, abençoado Antes que eu viesse a existir Traçasse um plano lindo para mim Quiseste me ousar do teu louvor Senhor, me ame me saco e morris Quanta coisa linda contemplar E em seu nome, gente, libertar Quiseste me ousar Pra teu louvor Senhor Hoje vim dizer Que estás em mim por todos lados A luta desse prosseguir Uma voz que diz que derrubará Mas outra voz que nós vamos se cantar Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Vem, mano Essa pegada que eu falo com essa aí General Brossões, garfando ao vivo Vai, amigo Um abraço de meu amigo Refano no campeão, Senhor Amigo é esse, Senhor Amigo é esse, Senhor Antes que eu viesse a exigir Traçasse um plano lindo para mim Quiseste me ousar do teu louvor Senhor Quanta coisa linda contemplar E em teu nome, gente, libertar Quiseste me ousar Pra teu louvor Senhor Hoje vim dizer Do que estás em mim Por todos lados A luta desse prosseguir Uma voz me diz que derrubará Mas outra voz me faz assim cantar Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano, soberano Soberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor Carro bom viver Boa aprovação Soberano és tu, Senhor Doberano és tu, Senhor Soberano és tu, Senhor O Um, dois, 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 Peira da Roção Paola quatro, dois, 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 três, dez, setiCurito. Ô fofoqueira, eu quero te agradecer Depois da sua fofoca, você me fez crescer Dona fofoqueira, meu Deus, me exaltou Depois da sua fofoca, meu ibope almoçou Ô fofoqueira, eu quero agradecer Depois da sua fofoca, você me fez crescer Dona fofoqueira, meu Deus, me exaltou Depois da sua fofoca, meu ibope almoçou Fofoca, fofoca, fofoqueira Quanto mais você fofoca, Deus aumenta a minha feira Fofoca, 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 fofoqueira Quanto mais você fofoca, Deus aumenta a minha feira Fofoqueira, muito obrigado Depois da sua fofoca, Deus mudou meu quadro Dona fofoqueira, muito obrigado Depois da sua fofoca, eu vou comprar meu carro Quase que não sai Dela semana, dela semana Demora, general, prazo Oh não, sensacional Oh, meu fogueiro, você profetizou Que eu ia morrer na prova, mas Deus não deixou Tu és igual uma profeta balaão Mas eu vejo um anjo com uma espada na mão Fofoca, 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 fofoqueiro Mas você fofoca, Deus aumenta meu dinheiro Fofoca, fofoca, tá na janela Olha, fofoca, 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 fofoqueiro Mas você fofoca, Deus aumenta meu dinheiro O seu fofoqueiro é o Deus de Abraão Ele nunca falhou, ele não falha, não A nossa história ele vai mudar Agora escuta meu coqueira, o que ele vai nos dar Casa nova, dinheiro no bolso, carro no prata É viajado e avião muito chique, assim ele fará É casa nova, dinheiro no bolso, carro no prata É viajado e avião muito chique, assim será Meu Deus, fará, meu Deus, fará, meu Deus, fará Meu Deus, fará, meu Deus, fará, meu Deus, fará E aquela bojogueira, meu Deus, vai pegar Cantou o Ilda Silva, tamo junto, é Vem, vem, pra ajudar de vá Vem, 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 em todo lugar Vem, 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 pra ajudar de vá Vem, 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 em todo lugar Vem, 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 Obrigado.